e eu saunitas bem-vindos ao laboratório muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e por algum motivo não sei o que está acontecendo na internet não sei o que está acontecendo mas por algum motivo o Ken Haruzami fez um vídeo de react ao vídeo do Pato Papão o Mata fez um vídeo de react ao vídeo do Ken Haruzami reagindo ao Pato Papão e depois a Camila fez um vídeo reagindo ao Mata reagindo ao Ken reagindo ao Pato Papão então agora chegou a vez de eu fazer a minha versão desse vídeo reagindo ao vídeo da Camila reagindo ao vídeo do Ken Haruzami a veja o vídeo do Mata reagindo ao Pato Papão reagindo ao vídeo da Camila que foi reagindo o vídeo do então você tá entendendo mais ou menos qual é o nível que a gente tá chegando aqui de camadas da Deep Web né só que eu quero fazer esse vídeo de uma maneira um pouco diferente eu não sei se você conhece o sabe ele faz uns vídeos bem interessantes aqui no YouTube que são vídeos basicamente se tal coisa acontecendo no meu vídeo vídeo acaba então ele fez aí os vídeos de Minecraft já pensei em fazer os vídeos assim de League of Legends inclusive eu tô pensando bastante em fazer um tipo se eu morrer o vídeo acaba alguma coisa assim saca então eu resolvi fazer esse vídeo aqui então se eu reagir ao vídeo da Camila reagindo ao Mata então vamos lá assistir o vídeo da Camila então vou dar aquele play aqui para gente ver o que que ele tem para falar e não